O que é isso? Tô no asante, repleto de ouro e de diamante Chegaram no bairro, tô todo chique e elegante Todos param pra ver o meu proceder Solta o som a areia, e hoje vou me jogar pro baile funk Aquele cor não repleto de diamante E aquele Mizuno dos novos, azul bebê Todos param pra ver o meu sucesso Tá começando um monte, é mó progresso Na banca de Hilux, ô Santa Fé O bote tá formado, é o que as bandidas querem Tô no asante, repleto de ouro e de diamante Chegaram no bairro, tô todo chique e elegante Todos param pra ver o meu proceder Tô no asante Tô no asante Tô no asante, repleto de ouro e de diamante Chegaram no asante Chegaram no bairro, tô todo chique e elegante Todos param pra ver o meu proceder Solta o som a areia, e hoje vou me jogar pro baile funk Aquele cor não repleto de diamante E aquele Mizuno dos novos, azul bebê Todos param pra ver o meu sucesso Tá começando um monte, é mó progresso Na banca de Hilux, ô Santa Fé O bote tá formado, é o que as bandidas querem Tô no asante, repleto de ouro e de diamante Chegaram no bairro, tô todo chique e elegante Todos param pra ver o meu proceder Tô no asante Tô no asante Obrigado.